A coisa mais chata de fazer no mundo do DJ, igual de fazer montagem ao vivo, é programar o sample. Mas se liga rapaziada, nesse vídeo aí, eu vou ensinar você como que é fácil fazer a programação rápida. Fica ligado! Alô rapaziada, chegando aí, mais uma sequência. Ponto de pontos para venda, você que compra os meus pontos aí, chegando mais na programação nova aí, com muitas montagens das antigas, pra você fazer ao vivo. Vou começar a mostrar os pontos aqui, olha só. A parte de cima, vou de mix. Aqui só as batidas em cima, embaixo vem os pontos, olha só. Para não sou eu Portesto Sangue bom, amigo Com garra! É pra esculachar! Casa que tudo caia! Aquele porte cai em cima da gente! Tudo aqui montadinho, rapaziada Vou dar só a palhinha só, como fica A montagem de cima, ó Depois vou montar um kit Fazendo a montagem ao vivo Você acompanha o canal aí Você vê como é que é feito a montagem ao vivo Maquinha vendo de pontos Esse é o banco A Vamos para o banco B, olha só Em cima as batidas Tudo cortando o boletim Embaixo são os pontos, olha só Tudo separado Você não sabe fazer separado Tem aqui já junto A viradinha Os efeitos Vamos partir com o banco C Banco C, banco C Batida em cima Parte de baixo Vem os pontos, olha só Tudo montado Bale é nosso Embaixo tem outra montagem, olha Bande do popó Sampriada Jujitsu Jujitsu Montagem de Santa Marta, embaixo tem a montagem dando dedinho pro alto Dedinho pro alto O dedo pro alto É, fica assim ó O dedo pro alto Tudo separadinho, embaixo tem mais conta O dedo pro alto É, fica assim ó É, fica assim ó Então tá aí, rapaziada, pontos pra NPC O preço tá aí embaixo do vídeo, valeu Eu vendo a parte da montada, serve pra NPC R$12.500 Pra NPC R$1000 Pra NPC R$5000 Pra NPC Renascente Nova A NPC Estúdio A NPC A NPC A NPC X Serve pra tudo tipo de sample da Caes É lá, tudo programado já E pra os outros samples Você tem que montar a programação Só assistir o vídeo e montar a programação lá, valeu? Um abraço pra já tá aí Kit de montagem antiga De jacabiz A venda aí Só você comprar E o envio imediato, valeu? Um abraço, tamo junto Tchau 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 Tchau